Em 15 de agosto, celebra-se o dia de Nossa Senhora Abadia. E mesmo antes da data oficial da comemoração, milhares de fiéis cumprem promessas vindos de diversas regiões caminhando a pé. Para dar suporte e mais confortos aos peregrinos, a Prefeitura de Uberlândia já está preparando a tradicional barraca de apoio, nas proximidades dos eucaliptos da BR-365. Nos próximos dias, a BR-365 estará tomada por fiéis. Eles vão percorrer os cerca de 100 quilômetros que dividem Uberlândia de Romaria para participar de uma das maiores festas religiosas da região, a festa de Nossa Senhora Abadia. Eles caminham para pagar promessas ou simplesmente para agradecer por uma graça alcançada. E é durante esse trajeto que os fiéis precisam de apoio e assistência. Para aliviar o cansaço e incentivá-los a prosseguir com este ato de fé, a Prefeitura de Uberlândia já iniciou a montagem da barraca de apoio aos romeiros devotos de Nossa Senhora da Abadia. O tradicional abrigo fica no quilômetro 568 entre Uberlândia e Romaria. O Sr. Maurio é o responsável pela montagem da barraca há pelo menos 10 anos. Ele não deixa passar nenhum detalhe para que os visitantes tenham um espaço seguro para o merecido descanso e possam cumprir suas promessas. Você vai encontrar pão com carne, almoço, lanche, sopa, enfermeira para fazer massagem, lava-perna, que se chama, e também dormitório para descansar um pouco. A CEMIG e a CEASA também são parceiras na organização da barraca, que contará com o apoio de voluntários. Os interessados em ajudar ou fazer doações podem ligar para o telefone 3238 1466. A Prefeitura de Uberlândia disponibilizará o transporte dos voluntários. O atendimento aos romeiros começa no dia 5 de agosto e irá até a data da festa, 15 de agosto.